O reajuste da tarifa de ônibus em Campinas é o assunto de hoje da colunista Rose Guglielminete. Bom dia, Rose. Bom dia. A prefeitura anunciou um reajuste de 10% sobre a tarifa de ônibus. A partir desta sexta-feira, o usuário vai passar a pagar R$ 3,30 e até então pagava R$ 3. E desde que a prefeitura anunciou esse reajuste, a população está se organizando, pelo menos nas redes sociais. Já há um protesto marcado para ser feito na sexta-feira, no dia que aumenta a passagem de ônibus, a partir das 4 horas, no Largo do Rosário. Se vai ter muita adesão ou não, nós não sabemos. Pelas redes sociais, há um grande número de inscritos, mas saber se esse sujeito vai até as ruas protestar já é uma outra história. A prefeitura alega que houve um aumento no custeio de pelo menos 18% no sistema de transporte. E vai reduzir o subsídio da gratuidade, que é aquela verba que custeia o passe escolar e o passe idoso, de R$ 43 milhões para R$ 25 milhões nesses próximos seis meses. E por causa disso, teve que aumentar a tarifa de ônibus. Os empresários, por sua vez, já dizem que essa tarifa de R$ 3,30 não paga as despesas deles. E a população, por sua vez, diz que não quer pagar essa tarifa que é cara em cima de um transporte. Que tem um sistema que atrasa o horário dos ônibus, os ônibus não são bons e tem aquela reclamação. O secretário de transporte, Carlos Barreiro, por sua vez, fez o quê? Contratou a Unicamp para poder fazer uma análise da planilha para saber se essa tarifa que o usuário paga hoje é ou não correta. Só o tempo é que vai dizer, ou só depois que esse estúdio estiver pronto, que nós vamos saber o quanto custa de fato essa tarifa de ônibus. O que nós temos que esperar agora é que sexta-feira podemos ter protesto em Campinas contra o reajuste.